Olá, está começando o programa Viver Bem e hoje eu recebo a doutora Paola Napolitano, ela que é oftalmologista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Júlia. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, gente, o tema de hoje é catarata. Para dar início, doutora, fala para o pessoal de casa o que é a catarata. A catarata, ela é o desenvolvimento natural da opacidade do cristalino, que acontece com o passar dos anos. E nós já nascemos com esse cristalino desde o nosso nascimento. O próprio nome diz, ele é transparente, ele é cristalino. E a catarata é a opacificação dessa estrutura ocular. E quais são os sintomas? Então, a pessoa que está iniciando ou que já está, como que é esses sintomas? Quando está iniciando, os sintomas são muito leves. Então, começa com uma turvação ocular, você consegue ver um pouco mais embaçado as coisas, um pouquinho amarelado, a luz começa a te atrapalhar mais, a visão noturna fica pior e você começa a perceber que, mesmo com óculos, a visão já não é tão boa mais. E isso é durante, assim, um tempo, com que idade, mais ou menos, começa a aparecer? Pode ser criança ou só idoso que tem esse problema? Pode acontecer em qualquer idade, Júlia. Mas, normalmente, é após os 45, para frente. Mais comumente, até depois dos 60. Em criança também pode acontecer. Adolescentes, dependendo do estilo de vida, algumas medicações podem antecipar. E tem relatos, inclusive, de Covid. O Covid tem antecipado aí a catarata nas pessoas. E qual que é a característica dela, assim? É uma pelinha, uma membrana? Como que é? Essa dúvida é muito comum. Ela não é uma pelinha nem uma membrana, porque muitas pessoas acham que se olhar no espelho, você vai enxergar. Na verdade, não. Ela é uma estrutura que fica atrás da parte colorida dos nossos olhos, atrás da íris. E, para você diagnosticar, você tem que ir ao médico mesmo. Fazer um exame completo, um exame de acuidade visual, passar em todos aqueles aparelhos que parecem robozinhos que a gente tem. E lá, o médico consegue ver. Então, só olhando no espelho, quando fala assim, ah, está meio esbranquiçado. Não necessariamente isso é uma catarata. Isso pode ser, sim, uma catarata, mas para ela chegar a se tornar visível a olho nu, vamos dizer assim, no espelho, você olhar e falar, está esbranquiçado, ela tem que estar muito avançada. Nesses casos, já é uma catarata super madura. Não é interessante a gente deixar chegar a esse estágio, Júlia. Então, não é o cansaço da vista, porque isso pode acontecer até com criança, né? O que causa a catarata? Várias causas, mas a mais comum é o próprio envelhecimento, é a idade, que é essa que acontece aí após os 60. Quando a gente fala em catarata, em crianças, é menos comum, que é a congênita, é aquela que vem ao nascimento, mas ela também tem muita relação com o estilo de vida. Então, na nossa região aqui, nós temos muita área rural. Pessoas que trabalham em exposição solar prolongada, sem uso de filtro solar no óculos, né? Exposição solar intensa. Diabetes é um outro fator de risco. Tabagismo, pessoas que fumam muito. E o uso de algumas medicações, principalmente o corticoide. Acelera o aparecimento aí da catarata. Qual uma porcentagem, mais ou menos, é muito comum pessoas irem lá no consultório e ter catarata? É muito comum. É uma doença extremamente comum, principalmente após aí os 50 anos. E pode levar a cegueira? Pode. Pode levar a cegueira, mas a boa notícia é que é uma cegueira que você consegue reverter. Porque após a cirurgia, você restaura a sua visão como ela era antes. E de uma maneira muito fácil, segura e tranquila. E como que é feito esse diagnóstico? Por exemplo, eu chego lá no consultório, tenho reclamação que a vista está turva. Aí, como que é feito? O primeiro passo é fazer toda a anamnese. Entender. Porque uma visão turva, ela pode ser desde um simples óculos que está desatualizado, até doenças mais graves. Então, pensando aí no caso da catarata, teria que fazer o exame básico, que todo mundo fala que é o exame de vista, né? Que põe naquela máquina. Dilata, tem que dilatar a profila. Dilata, vê tudo certinho. E aí sim, o médico oftalmologista vai olhar e vai identificar essa opacidade, que pode variar de acordo com os estágios, e conversar com o paciente a respeito. Se é interessante fazer a cirurgia naquele momento, se é interessante acompanhar, e dependendo também do estilo de vida de cada um. Tem pessoas que têm comorbidades, que talvez seja interessante acompanhar primeiro essas comorbidades, e após tudo estável, fazer a cirurgia. E tem vários tipos de catarata? Tem vários tipos. Porque apesar de ser uma única estrutura, que é o cristalino, que é uma lente que nós temos dentro do olho, ela pode acontecer no meio, atrás, na frente, e com isso a classificação técnica, médica, muda. Mas no final, os sintomas são basicamente os mesmos. Então, se você tiver uma catarata, por exemplo, do tipo nuclear, que é a catarata que acontece no núcleo desse cristalino, você vai ter um sintoma muito parecido com quem tem, por exemplo, a posterior. Vai deixar a vista embaçada, vai deixar a visão noturna mais dificultosa, vai deixar a luz atrapalhando mais no seu dia a dia também. E no caso de diabetes, né? Porque fala que enfraquece as vistas, tudo. Pode confundir? Como que é quem tem diabetes? Nesse caso, tem catarata? Pode ter catarata também? Quem tem diabetes tem que, por favor, fazer um exame super rigoroso, pelo menos uma vez ao ano, porque não só a catarata, em quem é diabético, mas também doenças na retina. Doenças na retina são muito comuns em pacientes diabéticos de longa data, diabéticos com glicemia alta ou desreguladas, que precisam aí fazer um tratamento em conjunto, endocrinologista e oftalmologista, para prevenir doenças mais sérias. A catarata, querendo ou não, ela vai acontecer basicamente em 90% da população, porque é uma condição natural do ser humano, ela está ligada principalmente ao envelhecimento. Mas o diabetes, ele vai aparecer com a catarata, mas também doenças da retina. E o tratamento? Como que é? Falamos aí um pouquinho da cirurgia, né? Comentou que tem a cirurgia, mas tem algum outro tratamento? Não foi inventado nada, senão a cirurgia para um tratamento efetivo da catarata ainda. Mas é uma cirurgia muito tranquila, é fácil e segura. Então colírios, essas coisas, não resolvem, não melhora? Não, efetivamente não. Então não tem como prevenir, por exemplo, com um medicamento, para não chegar a uma cirurgia? Infelizmente não tem nada que previna uma cirurgia de catarata e nem a postergação dessa patologia. O que a gente pode fazer é prevenir exposição solar, que a gente sabe que é um fator de risco. Não fumar, que a gente sabe que é outro fator de risco. Controlar o diabetes, que também é outra condição. Mas a partir do momento que você tem a catarata, você não consegue nada que a interrompa ou que a elimine completamente, que não seja o tratamento cirúrgico. Então é importante que as pessoas sempre vão ao consultório, façam aí um check-up, vamos dizer assim, porque se já tiver um pontinho, alguma coisa, já é possível detectar? Sim, é possível detectar. Nos primeiros sinais, já nós identificamos uma catarata inicial, acompanhamos mais de perto, não deixa aquela longa distância entre uma consulta e outra que muitas pessoas acabam deixando. e quando for o momento ideal, aí sim combina-se a cirurgia. Então a cirurgia não é feita já em alguns casos, assim, quando é início? Não, nós temos alguns estágios que é possível sim alinhar tratamento clínico. Por exemplo, uma pessoa falando aí do diabético, se estiver com diabetes descompensado, primeiro alinhar o diabetes, deixar toda a saúde tranquila, em ordem, e combinar a cirurgia no segundo momento. Não é sempre que nós temos essa opção de fazer a cirurgia com uma certa longa data, mas nós conseguimos sim programar a cirurgia para uma data e fazer de uma forma segura. Então é feito alguns exames antes, antes de ir direto para a cirurgia. Sim, com certeza. Por uma questão de segurança, nós fazemos exames de sangue, um check-up cardiológico, só para ter certeza que a anestesia, embora seja minimamente invasiva, ela ainda assim é segura no caso de cada um. É feito uma série de exames, inclusive oculares, para saber se está tudo bem no fundo do olho, na frente do olho, pressão intraocular, tudo isso é feito de maneira eletiva. E quem que cuida, fala para o pessoal quem que cuida, qual que é o especialista que cuida da catarata? O oftalmologista. Somente o oftalmologista. Somente o oftalmologista. Não adianta a gente ir aí para qualquer outro médico, tem que ir no especialista certo para detectar mesmo o problema. Sim. E como que é a cirurgia? A cirurgia é simples, não é? É feita em hospitais, consultórios, como que é? Eu costumo brincar que não existe nenhuma cirurgia simples. Toda cirurgia existe um risco. É uma palavra que a gente usa com muita frequência, né? É simples, porque a gente associa a rapidez, a velocidade, a ser um tratamento, assim, um tratamento de curto prazo. Mas sim, é uma cirurgia muito segura. E nós podemos fazê-la aí num curto espaço de tempo, é em dolor, não se sente nada, vai para casa no mesmo dia, não é necessário internação, nem hospitalar e nem necessariamente em casa com grandes cuidados. Apenas um repouso relativo. E a anestesia, como que é essa anestesia? Varia muito da escolha do cirurgião e do paciente. Alguns pacientes, por exemplo, com uma demência mais avançada, não conseguiriam ficar muito tempo paradinhos. apesar de ser uma cirurgia rápida, nós precisamos da colaboração. Então, o paciente tem que ficar ali um pouco estável por alguns minutos. Então, no caso de um paciente com uma demência, algum quadro mais difícil, a gente opta pela cirurgia com anestesia geral. Mas, de modo geral, um paciente que colabora, um paciente que entende tudo que a gente está conversando ali, apenas uma sedação ou uma anestesia próxima à região aqui dos olhos. Vai depender muito da escolha do cirurgião. É rápido. Seguro? Muito seguro. Muito seguro. Vai para casa no mesmo dia e aí só usar os colírios conforme tiver na indicação da receita de cada paciente. Fazer o acompanhamento ambulatorial depois com o médico e não fazer nada de abusivo. Não dar nenhuma pirueta, não sair por aí fazendo pilates, pegar peso, musculação, crossfit, nada disso. Então, tem que ter um cuidado, um repouso para ter um resultado. Com certeza. Para correr, tudo bem. Se não fizer o que é recomendado, pode ter algum problema? Infelizmente, sim. Porque é uma cirurgia que, apesar de ser minimamente invasiva, ela tem um pequeno corte. Então, nós precisamos que esse corte cicatrize bem. Nós precisamos que essa lente que colocamos no lugar estabilize na posição correta, e se é feita alguma manobra de força, se é feita algum exagero, às vezes, uma dessas duas coisas pode entrar em desarmonia. Mas o que mais nos preocupa, na verdade, no pós-operatório da catarata, não é nem tanto essa questão física, mas as infecções. E aqui, nós temos um grande problema, porque é muito comum as pessoas tirarem lencinhos de tecido e acharem que é ótimo para enxugar o rosto, o olho, aí já limpa o pescoço, já limpa o suor, tudo, e vai para o olho todo esse conteúdo que muitas vezes é contaminado. E isso pode gerar uma infecção ocular seríssima após a cirurgia, e aí sim prejudicar de uma maneira muito importante o resultado que o paciente teria depois. Tá certo, doutora. Nós vamos dar uma pausa bem rapidinha para o intervalo, mas não saiam daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Viver Bem e eu estou recebendo aqui no estúdio a doutora Paola Napolitano, ela que é oftalmologista e estamos falando sobre catarata. Doutora, falamos aí um pouquinho sobre a cirurgia, como que é. Vamos falar mais sobre o pós. É necessário algum medicamento? Dói? Como que é isso? Fala para o pessoal. Não dói nada, é uma recuperação muito boa, mas as pessoas têm que se conter e ficar um pouquinho mais retraídas dentro de casa, não fazer esforço físico, não pegar peso, evitar manobras muito abruptas e usar os colírios. A medicação que a gente usa é forma de gotinhas em colírio, não é necessário na maior parte das vezes nada vioral, nenhum comprimento. Tampão essas coisas? O tampão, ele vai depender do estilo de anestesia utilizado na cirurgia. Se for realizado um bloqueio que a anestesia aproxima ao olho, sai com um tampão para evitar a visão dupla, mas em casa não é necessário nenhum tipo de oclusão. E a alimentação, ela interfere nisso também na recuperação no pós-cirúrgico? Ótima pergunta, Júlia, e é uma dúvida extremamente comum, não interfere. Pode comer tudo que estiver acostumado. Então, pessoas que são intolerantes, por exemplo, à lactose, não vão inventar de comer um queijo, porque isso pode alterar o intestino dela. Inflamar, por exemplo? Inflamar o intestino, mas a preocupação não é nem só com o intestino relacionado ao olho. A relação é, se você tiver algum problema intestinal e tiver que ir mais vezes ao banheiro ou fazer mais força, não é interessante. Porque, lembra, não é interessante fazer nada de força. Se você está com o intestino um pouco mais constipado ou se você tem um aumento do número de evacuações, você pode gerar um aumento da pressão no olho e isso prejudicar de alguma forma a sua recuperação. E no caso, assim, a pessoa opera da catarata, ela sai enxergando totalmente ou ainda é necessário utilizar óculos se já utilizar? É necessário, na maioria das vezes, utilizar um grauzinho adicional. Mas, isso é muito dependente de pessoa para pessoa, não existe uma regra. Então, tem pessoas sim, principalmente pessoas que têm uma catarata muito avançada, que saem achando que estão vendo o mundo com ovos olhos. mas, na maioria das vezes, é necessário um grauzinho residual. E assim, acaba de fazer a cirurgia, a vista já fica impecável ou tem essa parte de cicatrização e ela vai melhorando com o decorrer do tempo? Como que é isso? Tem um pouco, sim, dessa cicatrização. A maior parte das vezes, a pessoa já sai enxergando melhor do que entrou na cirurgia, mas ainda assim, vai melhorando conforme o tempo passa, conforme usa a medicação, conforme faz o repouso. Entendi. E no caso, a catarata, ela pode dar, assim, em um olho só, nos dois? Como que é? Pode dar unilateralmente, mas o mais frequente é acontecer nos dois ao mesmo tempo. Olha só. De forma bem parecida. Acontece que algumas pessoas têm um olho dominante para longe e o outro acaba sendo o de perto. Quando o olho dominante de longe começa a sentir mais essa dificuldade, fala assim, nossa, quando eu cubro um olho e cubro o outro, eu sinto que está diferente. E aí, isso leva a buscar um médico, marcar uma consulta. E nisso, acaba se diagnosticando muitas vezes nos dois lados. E a pessoa fala, nossa, mas eu só sinto de um lado. Por que tem dos dois? Por conta dessa questão do olho dominante. Mas, na maior parte das vezes, sim, ela é bem similar dos dois lados. E é o mesmo tanto, por exemplo, que tem no lado direito, tem no lado esquerdo, pode ser uma menorzinha, outra maiorzinha. Pode ser um pouquinho diferente, sim. Pode ser diferente. E no caso da cirurgia, opera os dois olhos no mesmo momento ali ou não? É um olho, depois outro olho? Como que funciona? Por segurança, opta sempre por fazer um olho de cada vez. Por quê? Imagina que você está ali num procedimento cirúrgico, é um procedimento estéreo, tem riscos e tudo mais. Você está com um olho, você sai com ele vendado. Se você opera os dois, nós temos duas questões. A primeira é, por sair com os dois olhos ocluídos, é muito difícil você em casa fazer um pós-operatório. E segundo, a questão da segurança de vigilância sanitária mesmo. Se tiver algum risco de infecção, você teria nos dois ao mesmo tempo. E isso para o paciente não é interessante. A chance de infecção pós-cirúrgica é super baixa quando tomada todos os cuidados. Mas, se você lembrar, tivemos alguns casos, inclusive aqui no Brasil, casos bem tristes de mutirões até que teve grande quantidade de pessoas. Então, afins de segurança não se faz os dois olhos no mesmo dia. Tá, então, e qual que é o espaço? Por exemplo, opera de um lado, aí quanto tempo depois que pode ser feita a cirurgia do outro olho? Varia, mas entre 15 e 30 dias já daria assim para fazer. Então, e tem que esperar essa recuperação. Não adianta pensar que vai lá, faz a cirurgia e já vai estar enxergando no mundo todo, brilhante, né? É, não. Leva um tempo. Nem sempre é assim, leva um tempo. E tem que colocar lente? Todos os casos de catarata são colocados lentes ou não? Todos os casos de catarata são colocados lentes, Júlia, porque a lente, o cristalino, ele já é uma lente, ele tem um formato assim. se nós tiramos se nós tiramos esse cristalino que tem em média de 20, 24 graus de dioptrias e não colocamos nada, esse grau, ele vai fazer falta para a pessoa enxergar. Então, ela ficaria no óculos ou numa lente de contato que é pouco prático e pouco estético, pensando no óculos fundo de garrafa. Então, por questões estéticas e também de funcionalidade, é colocada uma lente, calculado o grau de cada um nos exames pré-operatórios e aí já sai com uma visão mais próxima do natural que teria. E tem algum caso que não pode colocar lente? Casos muito raros, mas via de regra coloca-se sim. E essa lente, que material que é? Qual que é a qualidade dela? É importante se atentar a isso na lente? Sim, é importante. Nós temos vários materiais, várias marcas, desde silicone até polimetilmetacrilato, acrílico. Isso vai depender muito do fabricante, do tipo de lente que nós temos e da escolha para cada um. Porque a minha lente possivelmente não será igual a sua. Nós temos que fazer exames e ver quanto que é seu grau. Se você tem um astigmatismo, se você sente mais necessidade de enxergar de longe, mais necessidade de enxergar de perto, tudo isso é levado enquanto na escolha da lente de cada um. Não é a mesma para todo mundo. Então, todos os cálculos e análise é meticulosamente feito antes da escolha. Em conjunto. Porque o médico orienta, mas no final é uma escolha também do paciente. Se eu chegar para você e disser, Júlia, você vai ficar ótima com essa lente, ela é multifocal, você vai enxergar de longe, vai enxergar de perto e você chegar para e falar, mas eu não quero, eu gosto de usar óculos. Então, é sempre uma decisão em conjunto. E tem que trocar essa lente, tem uma manutenção, como que é? Ela é para o resto da vida, então é um investimento, vale a pena sim. Vale a pena. Você fica com ela, em alguns casos é necessário apenas fazer um polimento, uma limpeza da lente após algum tempo variável, mas é super tranquilo, não precisa tirar para limpar, você não precisa se preocupar com ela, ela vai ficar aí com você o resto da vida. E a catarata, ela tem manutenção, tem que estar indo ali depois, ou é só acompanhamento? o pré-operatório, você diz? O pós, depois da cirurgia. Depois da cirurgia, sim, é necessário um acompanhamento, medir a pressão do olho, acompanhar, ver se está tudo correndo conforme o previsto, ir às consultas por até um mês, e após isso, dá-se um intervalo maior, seis meses, um ano, mas não vai abandonar a gente, tem que continuar assim. E volta ou não, depois de feita a cirurgia? Não, a catarata não volta. Olha que maravilha. Bebê, comentou que criança também pode ter, né? Já nasce, pode nascer, como que faz então para detectar? Pode nascer com catarata, acredita nisso? Bebezinho, nem nasceu, a gente pensa, uma doença de idosos, como que vai dar em bebê? Mas alguns fatores genéticos podem fazer sim aparecer uma catarata nas crianças. Isso é detectado ainda na maternidade, no teste do olhinho que a gente faz nos bebês. E faz cirurgia, no caso, também? Aí primeiro, o médico pediatra que analisou isso, encaminha o médico oftalmologista, especialista em catarata infantil. É um outro tipo, é um segmento dentro de outro segmento. E aí, nisso ele avalia, sim, mas é necessário e importantíssimo fazer a cirurgia dos recém-nascidos. Não faz quando o bebezinho espera um pouquinho, alguns meses, e aí se faz com segurança. Porque se não é eliminada essa opacidade, a catarata lembra uma opacidade. Se a gente não tira, é como se ele estivesse com os olhos vendados. E com olhos vendados, não enxergamos. A visão é tipo uma massinha de modelar. A gente nasce com ela bem fresquinha, molinha, e conforme a gente vai vivendo, ela vai endurecendo. Depois de uma certa idade, ela não consegue ser moldável novamente. Então, se as crianças não tiverem o desenvolvimento da visão, elas vão ficar prejudicadas para o resto da vida. Então, faz sim na infância, usa-se o óculos, faz todo o acompanhamento e para ter um sucesso aí na vida adulta. Tá certo, doutora. Vou pedir então para deixar orientações gerais para o pessoal que o nosso tempo já está se esgotando. As orientações são faça sua rotina oftalmológica a cada ano, principalmente após os 40 anos para você ver se tem algum risco de catarata, controle sua diabetes se for o caso, não fume, evite se expor ao sol sem o óculos escuro com proteção UVA ou UVB e se tiver qualquer dúvida, busque seu oftalmologista ou seu médico de confiança. Tá certo, doutora. Agradeço a participação no programa, tenho certeza que o pessoal de casa aí também adorou. Obrigada pelo convite. Bom, gente, ficamos por aqui, espero vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.